Olá meninas e meninos, estou fazendo aqui uma saladinha, eu já cortei aqui goiaba, banana, mamão, abacaxi, maçã, coloquei, já coloquei leite condensado, agora eu vou colocar suco de um limão, suco de um limão, vou acrescentar um pouquinho de água, água, agora eu mexo, dou uma machucadazinha assim, que é para pegar o gosto do limão, olha que delícia gente, então aqui tem goiaba, maçã, banana, mamão e abacaxi, certo? Cortei tudinho, tudo sem casca, aí coloquei o suco de um limão, coloquei leite condensado e coloquei um pouco de água só para ele ficar nessa consistência, está vendo? Isso aqui vai ficar muito gostoso, porque vai ficar o saborzinho do abacaxi e o sabor do limão, o limão eu coloquei para que ela não fique preta, a salada não fique preta, porque eu não vou consumir ela toda agora, né? Aí o limão vai fazer com que ela não fique preta, ok gente? Essa foi a dica da minha salada de hoje, beijo, tchau, tchau!